O cantor Xande de Pilares e sua esposa, a modelo Tai Pereira, anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos. A informação foi compartilhada nas redes sociais com um vídeo super fofo do artista descobrindo a notícia. Na legenda da publicação Tai escreveu, finalmente podemos contar. Nosso neném está aqui no forninho se preparando para cair no samba daqui a pouco. No vídeo, ela conta que comprou um presente para o músico e lhe entrega um presente. Ao abrir, Xande vê uma camisetinha vermelha e um bilhete. Depois de ler, Xande de Pilares reage perguntando, tá grávida? Feliz. Ele abraça a namorada e comemora a notícia. Ih, vem neném aí. Moleque? Brincou ele. No comentários da publicação, vários fãs, amigos e artista comemoraram a conquista do músico e desejaram muita saúde para o bebê que está por vir. Parabéns ao casal, que o bebê venha com o bebê.